Bem pessoal do Blogout, eu sou o Fabiano Mazzeu e hoje a gente vai conhecer o novo Aval Híbrido. Ele não é plugin, roda a vinheta! Então pessoal, a gente teve lá em Interlagos, num vídeo que vocês viram esses dias. Aliás, eu recebi vários elogios do nosso bate-papo. E eu vou repetir esse aqui, porque é uma versão 2.0 desse bate-papo, que agora a gente tem preços. E tem mais novidades disso. Eu vou conversar mais uma vez com Oswaldo Ramos, o CEO da Great Wall no Brasil. É o chefe da bagaça, esse nome pomposo. Mas é o chefe, é o cara que trouxe a marca, que está cuidando, que montou o Dream Team aqui, de gente muito interessante, gente forte da área. E que está revolucionando muitas coisas. E eu vou ser sincero, hoje eu estive aqui, ele anunciou o preço, ele vai falar daqui a pouco. Mas eu vou ser sincero, nas minhas expectativas, com 25 anos de área, de automóvel, eu errei os preços. Eu jurava que ia ser um pouco mais, errei todos os preços. Errei todos os preços. Mas não vou estragar a notícia aqui, ele vai falar da boca dele. Oswaldo, obrigado mais uma vez. O que a gente está aqui hoje? Mais novidades e agora os preços. É a terceira versão, né? Primeiro a gente apresentou, no final do ano passado, o primeiro plug-in com autonomia de mais de 100 km no modo elétrico. Depois a gente foi a Interlagos ver o GT, que era um plug-in que faz 0 a 100 em 4,8 segundos. E eu vinha batendo para vocês. Nós vamos entregar carro na faixa central de mercado a preço de Jeep, Toyota e Volkswagen. Só que acho que as pessoas estão tão acostumadas, né? Que começaram a pensar que ia vir preço de Cherokee, de Toyota SW4. E eu estava falando, a gente vai trabalhar a faixa central do mercado. Então hoje a gente traz a terceira versão aqui, que é a versão HEV, ou híbrido auto-recarregável. E ele não é uma versão básica, ele não é a versão de entrada. Ele é uma opção de tecnologia a quem não quer ou não pode, não tem condições de instalar um all-box na garagem de casa. É a solução ideal para quem não quer ficar carregando o carro, não ter um ponto fixo, às vezes, para dormir o carro do lado de uma tomada. Quem tem condições, a gente recomenda o plug-in, porque os números são superlativos e então isso vale a pena. Mas precisa realmente ter pelo menos uma vez por semana o seu ponto de recarga. E a terceira versão que a gente já tinha apresentado fica realmente como o crossover esportivo. Então a proposta, os três modelos, as três versões, eles têm um preço único. Todos equipados, não existem opcionais, não existe cobrança de cor, não existe custo de frete por fora, não existe preço diferente entre os estados e o preço é único na internet e no ponto de venda. Fatoramento direto da fábrica a preço único. E essa é uma transparência muito grande para o cliente. Ravel H6 Premium, HEV, o híbrido auto-recarregável, preço único, R$ 209 mil. Ravel H6 Premium, PHEV, o plug-in híbrido com tração integral nas quatro rodas, mas a carroceria do Premium ainda. Só mais R$ 60 mil, quem fizer as contas, vai valer a pena pular para o plug-in. E o Ravel H6 GT, também plug-in, PHEV, tração integral, por mais R$ 30 mil. Ou seja, são degraus que vale a pena, você olha, opa, eu vou entrar no mundo do híbrido e você escolhe sua motorização, você escolhe sua carroceria. O nível de equipamento é sempre o mesmo. Todos os carros são completos. Eu reparei que só muda realmente a tecnologia do híbrido. Os carros têm todos os sistemas de hadas, toda a segurança, conectividade para caramba. O carro tem um eSIM, ele tem o chip dele, ele tem internet interna, mapas embarcados, atualizados, e outra, over the air, a atualização. A gente já sai, não só com o chip virtual, o eSIM, em todos os carros, mas ele sai ativado com um pacote de 3 GB por mês de consumo, por dois anos, para as pessoas terem realmente a experiência do que é um carro conectado. Tudo isso se traduz, além da conectividade dos mapas, do infotermit, como você dizia, pelo aplicativo você comanda várias funções do carro, vocês vão testar isso amanhã. Você também tem o hotspot do Wi-Fi para todas as pessoas que estão dentro do carro. E também tem a linha telefônica, que se você bater o carro, ele automaticamente liga para o 9-3, ou manualmente você pode pedir a ligação. E tem um outro botão que a gente chama de BeCall, que você liga para o nosso centro de assistência, pode pedir um roll de assistência, você pode pedir o que você quiser, informação sobre o produto, como usar, alguma função do produto. A nossa central de assistência humanizada, senhora, 24 horas por 7 dias da semana, está lá para te atender e conversar com você. Vocês estão fazendo a pré-venda pelo Mercado Livre, como a gente já falou, era R$ 9 mil, contínuo R$ 9 mil para qualquer um dos três modelos, e quando você compra, você já sabe quando recebe. Só que essa pré-venda também ganha um benefício, um pacote que vocês estão chamando de tranquilidade. Fala um pouco mais disso. É isso, é uma marca nova, e as pessoas falam, ok, seus números são superlativos, é a tecnologia que eu quero, mas como que eu posso ter a tranquilidade de comprar esse carro? Então a gente fez um pacote de várias cortesias para quem está vindo com a gente, a gente chama de early adopters, as pessoas que compram o carro antes mesmo de estar na rua e querem fazer essa aposta junto. São dois anos de tranquilidade. Então, além dos dois anos de conectividade do carro, a gente está dando dois anos de proteção total na bateria, não é só garantia quanto a defesa de fabricação. Danos na bateria, seja uma batida, seja uma descarga elétrica, a responsabilidade da bateria é nossa. A troca é feita pela GWM. Aliás, vocês falaram o preço da bateria, né? Você anunciou, fala o preço da bateria. A bateria não tem preço, porque só a gente vai trocar ela. Ela não está à venda, não pode comprar a bateria mesmo que você queira. A gente vai incomodar, tu substitui a bateria. Da mesma forma, dois anos de revisões grátis, já inclusos no preço do carro, na verdade. E muito mais do que só a revisão, a gente oferece junto o serviço similar ao do Road Assistance. Uma van remota vai te fazer o serviço da revisão no município, no lugar que você desejar, onde você possa fazer. A gente vem, faz o serviço e já entrega o carro para você. Da mesma forma, o Road Assistance, que a gente chama, normalmente, esse serviço de emergência, quando necessário, a própria van do nosso posto de serviço vai atender, fazer o diagnóstico, tentar fazer um reparo no local. E se for necessário, a gente coloca o carro em uma plataforma e leva até o nosso posto de serviço para fazer a execução. Demorou mais de 24 horas, carro cortesia vai ser fornecido pela marca. E é um great wall. Um GWM, com certeza. Eu já falei com ele em off aqui. Eu acho que com esses preços vai ter uma fila muito grande. Ele está torcendo para que tenha até. Mas ele está garantindo que vai ter carro. Fala dessa garantia que você está falando, porque você usou um termo lá que é muito corajoso. Não falta carro. Conta para a gente isso. Não vai faltar carro. É lógico que pode ter alguma versão, alguma cor que supere muito a nossa expectativa, mais do que dois meses, três meses de produção. Mas o ponto principal é o seguinte. A fábrica desse modelo aqui na nossa matriz faz mais de 30 mil unidades por mês. O tamanho do mercado brasileiro, se vender mil a mais, mil a menos, não faz diferença para a matriz. A gente pede e em um dia está produzido. A gente tem linha para embarcar os carros de navios já contratadas em 45 dias os carros chegam aqui. Mas mais do que isso, a gente se preparou antes. A gente está desde o dia 2 de janeiro produzindo os carros produção 23 e já modelo 24 para entregar com os clientes. Nós temos vários navios já embarcados chegando no porto a partir do final de março. Então, quem fizer um sinal na nossa loja digital no Mercado Livre de R$ 9 mil, não vai estar comprando só um documento. Ele vai estar sendo atrelado a um número de série, um número de chassis de um carro que está efetivamente produzido. E vai estar lá a promessa. Esse carro chega em abril. Por quê? Ele já foi produzido em janeiro. Ele já foi produzido em fevereiro. E ele está atracando no porto, é o tempo de alfândega, é o tempo de logística, só que falta agora. Por isso a gente não consegue dizer data exata. Mas, ao mesmo tempo, a gente consegue dizer que é para o mês de abril. Se alguma cor terminar primeiro, por exemplo, a gente vai colocar lá prazo de entrega, maio. E vai ter carro também a caminho para entregar para esses clientes em maio. Precisou subir o volume? A demanda é 10 vezes mais do que esperado? Ainda assim, é nada para a nossa fábrica lá. Em poucos dias a gente produz. Por quê? O Brasil é a prioridade da GWM. A produção que a gente pedir vai vir de volume. Quem vai decidir o volume de vendas desse carro é o mercado consumidor. Oswaldo, vou fazer um desafio, hein? Quando você for entregar os primeiros carros, a gente quer estar junto lá para conhecer e ver esses carros serem entregos. Vamos fazer isso? Vamos fazer. E eu faço questão de uma outra coisa. De uma plataforma entregando na casa de uma pessoa. Vai ser realmente um desafio inovador de ver chegando a mercadoria na sua casa, como se fosse alguma coisa de delivery que você comprou. E junto ainda vai a pessoa treinada, embaixador da marca, que vai fazer a explicação do produto para o cliente e vai fazer o setup do carro. São muitas telas, muitas definições que a tecnologia propõe que você consegue customizar o carro para você. Precisa de nosso embaixador de marca treinado junto. Parabéns. Entregou o que você falou que ia fazer. E aí a concorrência agora vai ter que correr um pouco, porque vão correr. Eles viraram referência de preços em carros híbridos. E eu acho que vale a pena você conhecer um carro desse. Quem sai ganhando é um consumidor brasileiro, apaixonado por carro, e que precisa ter um carro à altura dessa paixão. Essa é a nossa intenção. Valeu. Obrigado, Oswaldo. Obrigado, pessoal. Obrigado, Oswaldo.